Oi gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus. Eu fiz um foguinho de lenha pra cozinhar uma carninha, um arroz, pra almoçar mais tarde. Quero agradecer, esqueci de mandar os remédios, já chegou, graças a Deus. Damião foi buscar ontem e tô aqui na luta. É assim, fazendo minhas coisas pouco, mas graças a Deus tá dando tudo certo. O que ele tá fazendo aí? Torrando uma carninha, olha, ela tá fervendo já, olha. Isso aqui é um arrozinho. É. Pois é, não foi ontem, foi sexta-feira que eu vim ver. Foi sexta? Foi que eu corria fechado, né, de sábado. Ah, sim. Agradecer aí a escrita que sempre tá mandando o remédio. Obrigada. Né? Muito obrigada. Ela tomou o remédio, ela tá assim, atrás de dormir, né, Cidã? Eu tô fico cochilando. Aí, é, falta eu pegar o exame na palmeira, os dez exames que nós fiz, né? É. Pra nós levar lá pro doutor, quinta-feira. Pro doutor Alicrinha, é. Aí ele disse que vai tirar algum dos medicamentos, né, Cidã? É, pra você ficar menos adopada. Mas, graças a Deus, ela já cozinha, já lavar roupa, graças a Deus, né, Cidã? É, eu vou fazendo de pouco. Quando não faço, eu fico na espera, espero tomar uma fuga, pra poder fazer. É isso aí, agradecer a todos vocês aí, que tá sempre acompanhando o canal do meu sertanejo. É, né? É. Depois é isso aí, amanhã é segunda, terça. Eu vou lá, se o caminhoneiro pega amanhã, o carro, a linha pra lá. Mandei trazer, que amanhã eu vou trabalhar e terça. Aí, se ele pega, eu vou trabalhar na quarta, aí na quinta eu viajo. Fica melhor, né? Eu não perigo o dia de serviço. Fica melhor. Depois é isso aí, eu vou mostrar aqui o remédio que chegou. Vou mostrar aqui pra vocês com ela. Pega ali, Cidã. Aqui, tá ajeitando aqui as coisas. Aqui, Patricio, botou aqui as coisinhas dele, lá do remédio. Onde você devolveu o remédio. Deixa aqui. Nossa, agora eu cheguei na feira agora. Patricio, tá a cura aqui. Esse aqui é o Damião, né, dela. Aqui, pessoal, ó, chegou. Aqui é meu nome, é Damião da Silviana, Caixa Postal 76. Aqui, bom conselho, né? Ela manda, né? Não quer se identificar quem é, mas a gente maravilhosa sempre tá aí nos ajudando muito com o remédio, na consulta também. Quero muito agradecer a ela. E, pessoal, é... Como é que se diz? Ela não quer que eu fale o nome dela, né? Mas ela é de São Paulo, tá? Mas aqui é outra parte aqui, que vem o nome dela. Não vou nem mostrar. Deixa eu abrir aqui. Filma aqui pra vizinho. Olha aí o dedo aí. Olha eu aqui, pessoal. Segura, escuro aqui. Aí, ela manda aqui o remédio pra cida. Até eu renovei a Caixa Postal agora de novo, né? Quer vender um remédio, uma coisa de outra, tem que tá lá aberta. Aí eu vou renovar aí. Aqui é vencido. Aí eu abri de novo. Deixa eu abrir aqui. O que é isso, Patricinho? O remédio? O remédio da mamãe, diga. Aê! 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 O remédio da mamãe, tá bem feitinho lá. A gente vai tratar. E aqui tá o remédio. Graças a Deus, ó. Chegou o remédio aqui, ó. Tá vendo? Olha. Que maravilha. Matidão. Chegou bastante remédio, ó. Né? Ela escurou aqui, ó. Aqui o jornalzinho, mas não vem balançando. Tá vendo que maravilha? Que maravilha, gente. Aqui a receita. Manda pro WhatsApp. Né? Ó. A receita aqui do remédio. É. Tá vendo? Aqui tem... Deixa eu ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aqui tem sete. Agora tem os outros. Tem outros remédios que ela... Então, porque não tá aqui, né? Você quer que pagou o góxerol? Pro diabetes. É. Pro da pressão. É. Aí tem outros. Aqui é a receita. Eu mando pro WhatsApp. Ela tira o foto, mando pra ela. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Aqui é a data da receita aí, ó. Tá vendo? Tudo direitinho. Tá aqui. Né? Chegou bastante remédio, ó. Ó. Graças a Deus. Ó. O mascaro é esses aqui. Esse aqui é o mais caro. Esse aqui é o mais caro. É caro esse. Esse remédio aqui, ó. Cadê o outro? Tá aí, não? Esse daqui também é caro. E chegou um bocado. Graças a Deus. Né? É. Ó. É. É... Quero agradecer primeiramente a Deus, né? medicamento. É quando ele tirar, eu volto a nova pra vocês aí, beleza? Agradecer a todos vocês por o apoio. Muito obrigado. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Fala aí com o povo. Diga o meu corelho. Diga aí, Lu. Diga. Oi. Então aqui que eu vou desenhar. Desenhar. Mais aula. Mais aula. E eu mais... E eu mais pai. Né? É negócio que é da... Pois é isso aí, pessoal. O remédio tá aqui. Graças a Deus. Chegou mais remédio. Tem outros ali que eu já comprei, tá? Pra pular ali no retinando da guarda e chegou bastante. É isso aí. Pessoal, que matava o pé de laranja. O matava o lito. Olha. Cada laranja linda, linda. Olha. O carrego dele que mais tá. Olha. E o mato no pé dele ficou melhor mesmo. Quando eu pude esses mato no pé dele, olha. Ficou maravilhoso. Tá bem carregado. Muita, muita, muita laranja. Olha. Ainda caiu um, monta. Mas você precisa escorar as gaias. Olha. Coisa de Deus. Como tá bonito. Olha as minhas criações aí, ó. Pé de coqueira. Bonito. Olha. As criações aí. Eu dei uma limpadazinha ali, ó. Aqui meu pé de pinha. Bastante pinha. Olha. Olha. Olha que tanta pinha. Ela já tem uma até madura. Uma pinha madura aqui, ó. Olha. Olha como tá lotado de pinha. Depois que eu te enseria, deu a apaldada, ficou maravilhosamente boa. Olha. Aqui tem um ninho de um passarinho, ó. Olha. Não sei se tem alguma coisa. Cadê? É só um ninhozinho ainda feito, ó. Ó a pinha. Vem cá, Patrícia. Pega a pinha. Ainda nascendo mais, ó. Nascendo mais pinha. Olha. Olha que maravilha. Olha a pinha madura aqui, ó. Olha, pessoal. Olha ela aqui, ó. Madura. Olha, pessoal. Olha. Pinha maravilhosa. Olha. Outra aqui, ó. De vez, ó. Outra pinha aqui de vez, grande. Tá vendo, gente? Maravilhosa. Olha. E as galinhas. Dá uma limpadazinha lá no quintal. Fica mais melhor. Olha, pra mim passar chá de novo no terreiro. Isso. O que é isso aí? Aqui tá. O que é isso aí? Uma fruta. Uma fruta. Que fruta é? Mostra aqui, os pessoal, pra ver. Que fruta é essa aí? Essa aqui. Um. E essa é a couve. É o quê? É o quê aí? É o quê? Aqui é essa batalha de folha. Que fruta é essa? Essa aqui. É uma pinha. Uma pinha. É. E uma fruta do conde também se chama. Fruta do conde, diga. Chega pra cá, rapaz. Quando você vai sair do vídeo? Diga, é uma fruta do conde. Sabe não? É uma pinha. Tu quer comer a pinha? Tu quer comer a pinha? Aonde? Abre ela. Abre ela pra nós comer. Chega pra quê, rapaz? Pra cá. Pra não ser só cair pra aí. Vem pra cá. Quando você vai sair daqui? Abre ela. Tu vai comer ela, não? Deixa pra abrir, deixa. Eu tô bebo. Bebo de quê? Você tá com sono? Olha, pega. Puxe. Pega. Abra ela. Olha, pessoal. Olha que coisa linda. Puxe. Abra. Isso. Bora. Olha, pessoal. Que delícia. A pinha. A primeira pinha do pé desse ano. Olha, que maravilha. Coma. Chega. Não engula o caroço, não. Coma aqui pro povo ver você comendo. Eu não consigo comer nada. Coma. Coma. Tá branco. Tá uma delícia. É branco. É uma delícia a pinha. Não consigo ver. Por que aí? Porque tá... Assim, ó. Olha como é que ficou. Olha como é que é uma pinha. Olha, ó. Hum. Docinho. Olha. É. Olha o caroço dela aqui, ó. Na minha mão. Olha, Cida. Olha aí. Mamãe. Não é, pessoal. Porque tá muito... Ai, comecei, Cida. Tu pode comer pinha, Cida? Não. Tu pode comer pinha, Cida? Pode. O que disse? Eu. Olha que maravilha. É uma pinha. É isso aí, pessoal. Olha a pinha. Comendo a pinhazinha. Já me lhe até o nariz. Olha, a pinha gostava. Quer pinha? Hum? Docinha. Não é delícia. Pois é, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. A todos vocês aí. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí pelo carinho. Tá? Graças a Deus. Chegamos bastante remédio, né? Agradecer primeiramente a Deus. Essa pessoa que sempre está aí nos ajudando com o remédio, tá? Muito obrigado, meu irmão. Ah, vou patrícia. Eu tenho que agradecer a Deus e todos vocês. Olha, peijarinho. O que é esse menino? Cadê o Bill? Cadê o Bill? Cadê o Bill? Tá dormindo. Tá dormindo? Vai. Quem é esse menino? Esse menino é o Patiço. É Patiço? Pois é, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e todos com Deus. Até o próximo vídeo, se você quiser. Tchau.